Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa noite, já está tudo escuro, as luzes ali na terra já estão acesas, estou aqui fazendo uma visitinha aqui, a Brenda, a minha filhota mais velha, me chamou para vir aqui, mas não tem nem como entrar na água, chovendo desse jeito, não tem como.